E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube E aí o pessoal sempre me pergunta né, como é que tá sendo morar aqui em São José dos Campos Estamos gostando pra caramba, bastante É, passou no sinal vermelho, hein? Aqui tem uns idiotas aqui assim ainda Tem alguns também, tem muita pessoa que não sabe dirigir, mas tem muitos idiotas aqui Cara, o aparelho do lado da bomba de concreto, né? Legal Bom, estamos gostando bastante aqui de São José dos Campos A cidade tem nos atendido muito bem dentro daquilo que a gente procura, procurável É uma cidade grande, né? Do interior, ela tem seus problemas também Tem cracudo também, tem assalto, tem roubo Mas tem muito menor número, muito menor evidência, sei lá como é que fala, né? Constância, sei lá, do que numa cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, cara Então, assim, valeu a pena, é uma cidade grande, com infraestrutura, né? A parte de zeladoria, que é essa parte de faixas, pinturas, de rua, tal, tudo direitinho Sabe? O asfalto nas vias principais são bons, mas nas vias internas são ruins, como qualquer cidade Né? Mas nas vias principais o asfalto é muito bom Difícil pegar uma via principal aí com asfalto ruim Né? Uma rua principal, né? Por exemplo, tava ali, é uma rua principal, aqui já é uma rua secundária A feitura cuida muito bem do asfalto aí Opa, meu filho, opa, meu filho Deu agradecimento pra ele ali, pra não ter passado por cima de mim, né? O cara já tá com tempo ali pra fazer a entrega, né? É difícil ver o correio comprometido aí com o tempo de fazer a entrega Então, é uma cidadezinha bacana É... como falei, tem esses problemas Mas a gente que veio do Rio Né? Se a gente... você ter o mesmo cuidado Que você tinha lá no Rio E ter aqui, vai ser... Cara, só se você tiver no lugar errado, na hora errada E der muito mole Porque pra quem é do Rio E, como falei, ter os mesmos cuidados que tinha no Rio E ter esses mesmos cuidados aqui Cara, você praticamente zera, né? Zerar completamente, você nunca zera Mas... É, lugar nenhum do mundo Mas você é relativamente... Você chega bem próximo disso E aí você acaba tendo mais tranquilidade de passear, de sair Sabe? De fazer as coisas É... Lá no Rio, nunca é parar numa praça assim Que nem eu paro assim Aqui, às vezes, em algum lugar até mais isolado pra fazer umas filmagens Nunca é conseguir, né? Aqui você já consegue É o momento que mais do mole, né? Mas tem jeito É que eu preciso fazer E é onde dá pra me fazer, né? Eu tenho que arrumar Mas tenho entendido bem Saúde aqui A gente não precisa usar Nem particular Nem... É... Público, né? A escola aqui São... Boas, né? A escola pública é boa Estadual, no caso E... Meu filho tá na particular Que foi a mais barata que a gente achou Porque aqui a escola particular É pra quem tem muito dinheiro mesmo Não é que nem lá no Rio Que você ganha Dois salários mínimos E consegue pagar uma escolinha particular Aqui não A escola particular aqui É pra quem tem muito dinheiro Porque é muito caro Porque a educação básica aqui A educação do estado é boa Da prefeitura acredito Também seja boa também Mas do estado Que é o que eu tenho experiência É boa Então... É... Tá dentro aí Dos conformes ali A gente tem saído bastante A gente gosta muito De ir nos eventos do shopping Que os shoppings aqui Sempre... Tá sempre tendo shows Ou de bandas locais boas Ou... De covers muito bons, né? Um ou outro ali que é ruim Que a gente não gostou Mas a grande maioria dos covers A gente gostou Do Bon Jovi Pô, o cover do Bon Jovi É muito bom, cara O cover também Do Red Hot Chili Peppers Também o Chili Peppers É muito bom Né? Tem a banda X-Rock É uma banda espetacular, cara Eles, né? Como são covers Eles cantam de tudo Cara, os caras são muito bons, cara É exageradamente bom Exageradamente bons, cara Tudo assim nos shows Assim que a gente vai na... Só direto É E já tô dando orientação Aqui Pro pessoal Que... Que... Não sabe onde A parada Aí Rapaz Já tô ficando aqui Da região Vou entrar aqui Porque eu já vou retornar Pra casa Que Hoje Por volta de 10 horas 11 horas Já tá nesse horário Tava 100% chance de chuva Então vamos voltar pra casa Pra não dar bobeira Porque aqui Às vezes é assim Tu tá assim Num lugar Tá assim Tá Às vezes tá até sol Dá 5 minutos Tá preto chovendo Aqui é de uma hora Literalmente de uma hora Pra outra Começa a chover Então vamos pra casa Porque Tá arriscado pegar chuva Antes de chegar em casa Bom pessoal Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Se o conteúdo do vídeo Foi útil pra você Não se esqueça Dê o like aí do vídeo Compartilha o link desse vídeo Se você achou algum Um dos assuntos aí Interessantes Pra quem você quiser Ajudar aí Contribuir Deixa seu comentário aí Seu qualquer coisa Que eu falei no vídeo Se alguma sugestão De conteúdo Se quer com a borde E não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber notificação De mais vídeos aí Quando postar novos conteúdos Valeu? É isso aí Obrigado a todo mundo aí Que assistiu o vídeo Até o próximo Tchau, tchau